Bom dia a todos que tem homem aqui, né? E todas. Tem mais mulheres do que homens. Aí hoje os homens aqui são cota. Pelo menos nessa comissão. É verdade, mas em alguns espaços que eu tenho chegado, que eu vejo menos homens e mais mulheres, eu falo, pelo menos a gente está cumprindo a cota, né? Só que agora a cota dos homens e não a cota de mulheres. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui reunidos para a instalação da nossa comissão de mulheres, uma comissão importantíssima da nossa Assembleia Legislativa. Por que não dizer uma das mais importantes pela grande relevância do tema? Havendo número regimental e amparado no artigo 35 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos para a reunião de instalação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, conforme a edital publicada em 15 de 2 de 23, que tem por objetivo realizar a eleição do presidente e do vice-presidenta. e dar, teria que ser dar, vice-presidenta. Registrar a presença dos deputados índia, a deputada índia, a deputada Gisele, a deputada Zeidane, a deputada Renata, a deputada Franciane, que já está subindo, porque está só fazendo um pronunciamento ali. Hoje tem várias comissões sendo instaladas, né? Já registro a presença e a participação dela também. A presidência informa que são candidatos, as deputadas Renata, tem que corrigir sempre esse texto, os deputados, aí está os deputados, as deputadas Renata Souza para presidente e a deputada Zeidane para vice-presidenta. Bom, agora, nesse momento, eu vou fazer a tomada de votos, né? Seria bom a deputada Franciane... Não sei se ela vai conseguir chegar, mas eu acho que o Nuno... Ah, chegou a deputada Fran! Mas aqui a gente já tinha voto suficiente para... Bom, vou fazer um encaminhamento aqui, vou repetir novamente que a deputada Fran já tinha anunciado você e a sua participação e eu justifiquei que você estava vindo de outra comissão, que a gente está instalando várias comissões hoje. A presidenta será dessa comissão na chapa, a Renata Souza e a vice-presidenta, a Zeidane. Então, vou começar a colher os votos das deputadas presentes. Aqui não tem a composição da comissão. Está aqui, está aqui. Bom, os membros efetivos, Renata Souza, do PSOL, deputada Zeidane, do PT, deputada Tia Ju, que sou eu, republicano, deputada Índia, Armelaldo, do PL, e a deputada Franciane Motta, do União Brasil. Graças a Deus, desde a legislação passada. E essa a gente consegue hoje compor a comissão de mulheres só com mulheres decidindo e pensando as questões das mulheres. Porque, anteriormente, quando eu cheguei aqui na casa, não tinha um número suficiente de mulheres para compor a comissão. Então, a gente, as quatro, as cinco, as sete que tinham, seis. Uma foi suplente depois. E tinha que compor o restante com os homens. Nada contra os homens. Mas, como é uma comissão para tratar dos assuntos das mulheres, a gente quer muito tratar nós mesmas sobre nós mesmas. É muito importante. Então, vou começar colhendo o voto aqui. Como vota a deputada Franciane Motta? Favorável. Obrigada. Como vota a deputada Índia, Armelaldo? Favorável. Como vota a deputada Gisele? Favorável. Como vota a deputada Zeidã? Voto favorável. Como vota a deputada Renata Souza? Voto favorável, senhora presidenta. Como vota eu, a tia Ju, voto favorável, claro. Muito favorável à composição dessa comissão das mulheres. Então, assim, foi unanimidade de todas a composição da presidenta Renata Souza e da deputada Zeidã como vice-presidente. Ambas foram eleitas ao cargo de presidenta e vice-presidenta da comissão da mulher. Agora, eu gostaria de passar essa cadeira que eu estou presidindo hoje, a abertura e instalação, por ser a mais velha só alguns diazinhos mais velha do que a... Só alguns dias. Algumas horas. Alguns diazinhos da deputada Zeidã. A gente tem a mesma idade, mas aí tem que pesar a mais velha alguns dias, mas sou eu mesmo. Mas é um prazer, uma honra ter podido instalar essa comissão e dar posse para ambas, a presidenta e a vice-presidenta dessa comissão. Agora, passa essa cadeira para a nossa querida presidenta Renata Souza. Bate palmas, gente! Obrigada, gente! Até o calor! Bate palmas! É importante ter o calor! Calor! Gente, eu sou baiana, então tudo pra gente é festa. Bom, gente, como presidenta eleita para assumir a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, digo que estou muito feliz com a nossa vice-presidência, com a deputada Zeidã e com os demais membros dessa comissão, deputada Tiaju, deputada Franciane, deputada Índia, que estão chegando na casa, sejam bem-vindas, deputada Gisela, Giselle, sejam bem-vindas. Acho que a Comissão das Mulheres é uma comissão que tem um trabalho excepcional no que diz respeito à vida das mulheres e esse é um debate que a gente traz aqui há algum tempo. Eu fui vice-presidenta da Comissão da Mulher quando a deputada Enfermeira Regiane presidia essa comissão, então assumir esse lugar também, diante do que foi a presidência da deputada Enfermeira Regiane, muito qualificada, muito comprometida, comprometida com essa casa, comprometida com o debate republicano, então, sem dúvida nenhuma, para a gente assumir esse lugar, e eu digo a gente, porque eu aqui não estou sozinha, além das colegas deputadas, nós também estamos aqui com o movimento de mulheres, com o movimento de mulheres da favela, com o movimento de mulheres de axé, evangélicas, umbandista, com o movimento de mulheres trans, com o movimento de mulheres que compõem a diversidade da nossa sociedade. Então, a gente chega aqui com o trabalho de muitas mãos, de muitas pessoas que também estão se entendendo enquanto sujeitas políticas que são, e não sujeitadas à política. A gente está numa casa política e nós sabemos muito bem que, muitas vezes, as mulheres não têm os espaços necessários para fazer a política que defendem. Então, nesse sentido, essa é uma comissão também que busca trazer deputada Tiaju, deputada Índia, deputada Zaidan, deputada Franciana, que estão na mesa diretora, ser aí também uma voz atuante no que tange à isonomia de poderes dentro da Assembleia Legislativa. Eu acho que isso é fundamental. Somos 15 mulheres deputadas eleitas dentro dessa casa. É um número muito aquém daquilo que nós desejaríamos numa sociedade em que temos quase 52% de mulheres, porque não, dentro de uma casa legislativa, não temos 52% de mulheres. Esses são questionamentos que a gente precisa trazer. Para além disso, os debates que são centrais e fundamentais com relação às violências que as mulheres sofrem, seja dentro do parlamento, com as violências políticas, e a gente e Tiaju têm presidido as sessões da casa, e eu acho muito importante, porque o cerceamento vai desde a tentativa do silenciamento de uma mulher quando ela está no microfone, até outras tentativas de inviabilizar que essas mulheres tenham voz ativa também dentro das comissões. Então, eu acho que essa é uma luta de todas nós que ocupamos esse lugar. E aí, é superimportante dizer também o papel desta comissão com relação às políticas públicas destinadas às mulheres. A gente tem aqui o Rio de Janeiro como o epicentro hoje das violências contra as mulheres, dos feminicídios, e a gente precisa pautar isso a partir da atuação desta comissão. É importante também, nós já tínhamos aqui nesta casa o 0800, um atendimento destinado a essas mulheres que sofrem violências de diferentes tipos. A gente pode falar da violência doméstica, da violência psicológica, da violência física, da violência patrimonial, enfim, o rol de violências que essas mulheres sofrem, mas também lembrar que este espaço da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres também precisa ser um espaço acolhedor das nossas mulheres em sociedade. Então, uma das reivindicações que eu já trago e quero dividir com vocês é um espaço físico na Assembleia Legislativa para acolher essas mulheres. Isso é fundamental. Nós, infelizmente, não temos uma sala da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, mas fomos nós que lutamos aqui para que cada mulher que fosse atendida em diferentes espaços tivesse um espaço exclusivo para que ela não pudesse ser revitimizada, para que ela, no momento da denúncia de uma violação, ela não se sentia acanhada em denunciar. Então, nós, como Casa Legislativa, que legislamos para um espaço específico para as mulheres serem atendidas, seja nos hospitais, seja nas delegacias, seja nos espaços múltiplos da nossa sociedade, seria contraditório se aqui, nessa Casa de Leis, não tivéssemos um espaço que pudessem acolher essas mulheres que sofrem diferentes tipos de violações e de violências. Então, por isso, eu acho que um pleito importante que essa comissão tem que levar à presidência da Casa é justamente um espaço físico para que possa funcionar o 0800 para o atendimento a essas mulheres e também o atendimento externo a essas mulheres. Então, eu acho que, de saída desta presidência e dessa composição, eu acho que é uma reivindicação justa diante do elevado número de mulheres que nós temos que sofrem com o processo de violência e que já têm a Comissão de Defesa das Mulheres como uma referência, não é, Tia Ju? Então, nós acabamos atendendo nos nossos gabinetes, sendo que a comissão é de múltiplas mulheres. Então, a gente não pode deixar que o nosso gabinete faça esse atendimento em específico. A gente tem que ter um lugar da casa para fazer esse atendimento. Então, como primeiro pleito, eu acho que é importante nós aqui desta comissão lutarmos é por esse espaço físico. Um outro tema que eu acho que é fundamental é que as audiências públicas sejam dinâmicas e tenham aí um dia de semana específico para que a gente possa tanto já se preparar e a gente não se assoberbar com as outras comissões, porque cada uma de nós aqui também... Desculpa, Renata, seria, no caso, as reuniões ordinárias. É, as reuniões ordinárias onde deliberaremos as audiências públicas. Eu gostaria de propor aqui, às terças-feiras, como é que vocês estão às terças-feiras? Pela manhã, às 10 da manhã. Às 11, eu estou com a comissão de esporte. É? Tem alguém mais com dificuldade... Eu tenho que ver da comissão da criança. O secretário está até ali, porque eu sou vice, sei lá, da criança. Às 13 horas. Às 13? Ficou definida às 13. Então, a gente só precisa se organizar. Às 11 horas, fica bom para a Fran. Não, não, terças-feiras, eu estou no esporte. Pode ser às 10 horas? Tem que ver a Fran, porque é do interior também, pode ser? Terças-feiras, às 10 horas. Terças-feiras, às 10 horas, é porque a outra é uma hora. Porque aí temos, em específico, uma data na semana para que a gente possa se reunir, deliberar as audiências e também realizar as audiências, porque a gente sabe que as salas aqui vão ser concorridíssimas para as audiências e a gente espera que sejam concorridas. Afinal de contas, essa Casa de Leis precisa funcionar. Então, nesse sentido, passo agora a falar, a utilizar a fala, a nossa vice-presidenta eleita, deputada Zeidão. Obrigada, deputada Renata, te ajudo. Demais deputadas, é uma honra compor como cargo de vice-presidente. Obrigada pela confiança, votação. Bom ver esse plenário cheio de mulheres, mulheres de comunidade, mulheres que ocupam em cada setor dessa sociedade uma ação afirmativa da nossa luta. E está com a Renata hoje presidindo, com todo o reconhecimento e respeito, a nossa ex-presidente, foi a deputada Rejane, que assumiu essa comissão com muito afinco, com muita dedicação. É um nome novo, que a gente passa a ter direcionamento. A gente nunca pode pensar que a gente vai ocupar um cargo de direcionar para toda a vida. Então, é uma pena que a deputada Rejane não está mais aqui com a gente, na casa, mas é importante mudar. A deputada Renata Souza vai dar um outro foco, vai agir de outras maneiras, ou com outros tipos de ações. E isso acho que vai aprimorar e dar mais motivação para que a gente possa estar tocando essa comissão. Eu fui relatora, Renata, você esteve comigo na CPI do feminicídio, fui relatora da CPI da violência contra a mulher, e você, estou me colocando o meu nome para ser relatora da próxima CPI, com a deputada Marta Rocha, que vai ser agora instalada esse ano, que eu achei fundamental, importantíssimo, que vai ser a CPI da violência contra a mulher nas redes e na internet. Achei, assim, parabenizei muito, deputada Marta Rocha, por essa iniciativa. Quero compor com a minha assessora ali, Adriana Mota, para quem já conhece, que é super competente, e a gente preparou uns relatórios. Nós tivemos muitos encaminhamentos, deputada Renata, das duas CPIs aqui na casa. Aprovamos muitos projetos de lei que saíram dessas CPIs. Só que a gente enfrenta hoje um problema, que é a regulamentação dessas leis. Então, eu tenho colocado, só da minha autoria, eu tenho os dois, três, quatro projetos que já foram aprovados na casa. Uma foi do Observatório do Feminicídio, a outra foi da questão da lei que vai estabelecer diretrizes de atendimento mesmo para aquela mulher vítima de violência, seja no setor, na Secretaria de Saúde, seja no setor de trabalho, seja na de assistência social, seja na de economia solidária. Então, a gente precisa já, de imediato, com essa comissão, a gente fazer um acompanhamento e chamar para uma audiência a nova secretária do Estado. Eu acho que é a Glória, eu não a conheço. A Glória... Ela já, não interrompendo sua fala, depois eu vou concluir aqui, porque eu já estive com ela e já tem aí um... Ótimo, para que a gente possa estar, junto com o governo do Estado, já fazendo a regulamentação, não só desses projetos, mas dos projetos que nós aprovamos aqui com a CPI. São fundamentais para que a gente possa estar implementando um atendimento de qualidade e de controle dos crimes de feminicídio. Os crimes de feminicídio continuam aumentando. É estarrecedor. O que a gente vê na mídia é pouco diante do que a gente tem de números. O TJ, só o TJ, ele emitiu mais de 28 mil processos de medidas protetivas de 2022 para cá. Então, é muita coisa. E de crimes de feminicídio, a gente tem aí, dos 45 mil processos, dentro do TJ aqui do Rio, quase metade é de crime de feminicídio. São de ações voltadas para nós, mulheres. E a gente que está em comunidade, a mulher negra, a mulher trans que sofre ainda um preconceito muito maior e uma violência muito maior, principalmente se ela for negra, a gente precisa ter uma atenção especial e fazer com que essas leis passam a vigorar. E depois a gente vai fazer aquilo que é acompanhar, para que a lei seja realmente cumprida. E aí é um papel de todas nós. Então, quero agradecer muito pela confiança de estar aqui nessa comissão, vou estar aí ao lado da Renata, da Tia Ju, nós já somos maioria na mesa. Lembrando aqui, Tia Ju, que nós fizemos uma lei onde a gente aprovou aqui, ainda com o presidente André Ciliano, 20% de mulheres na mesa diretora. Hoje nós temos 15 mulheres nessa casa e somos maioria. O número ultrapassou os 20% na mesa da direção dessa Assembleia Legislativa do Estado. Isso é muito positivo. Temos aí, e já mandei desarquivar, deputada Renata, que é também da minha autoria e da Tia Ju, a Procuradoria da Mulher. Nem todo o Estado tem uma procuradoria. Então, a gente precisa não só desse espaço, deputada Renata, aqui, para o atendimento de várias mulheres que nos procuram, mas a gente precisa ter uma procuradoria funcionando. Então, a gente tem que acelerar. Já falei isso no plenário, falei isso com o presidente, para que a gente possa estabelecer a procuradoria da mulher definitivamente nessa casa. Muito obrigada e vamos arregaçar as mangas para trabalhar. Muito obrigada, deputada Zeidã. Superimportante as demandas que a senhora traz, inclusive com relação à regulamentação das leis advindas de CPIs que nós fizemos. Fizemos aqui também a CPI da violência obstétrica, que focou exatamente a morte de bebês no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Então, tem uma gama de leis aí que precisam ser votadas aqui na Assembleia Legislativa e regulamentadas. Então, que a gente possa, inclusive, um dos pleitos agora, e eu acho que é importante a gente levar à presidência da LERJ, é desarquivar esses projetos e também os projetos que as novas deputadas apresentarem, para que a gente possa fazer o mês de março, que é o mês da mulher, uma série de projetos de mulheres que sejam votados aí, porque eu acho que é importante. Então, vamos... Já também pedi o desarquivamento. E aí, já aproveitando, para que a gente possa fazer um combo de projetos de leis que versem sobre a vida das mulheres, para que a gente possa votar. E aí, eu passo agora... E a Procuradoria, superimportante, acho que vem para somar. A gente não pode deixar que a Procuradoria ou a Comissão da Mulher, uma se sobrepõe à outra, vai ter que ter delimitado cada um as suas ações, eu acho que isso é fundamental e importante. E eu acho que, para somar forças, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Então, passo agora a fala à deputada Tia Ju. Mais uma vez, bom dia. Obrigada. Me sinto honrada de poder mais um mandato, fazer parte dessa comissão, que eu sempre briguei para estar nela, porque nós fomos eleitas e nós sabemos o quanto significa para as mulheres da sociedade, nós mulheres, estarmos representando as mulheres nessa casa. porque o número ainda é muito pequeno e a gente sabe que cada mulher... Eu, por exemplo, 70% dos meus eleitores são mulheres. Então, essas mulheres votarem em mim querem me ver atuando em todas as pautas, mas, principalmente, na pauta das mulheres, que é onde elas nos veem ali e sempre sentiram essa falta. Então, eu tenho um compromisso muito grande com a pauta das mulheres. Tem diversas leis aprovadas e a gente briga por isso. E aí, falando num ponto que a deputada Zeidã tocou e aqui a deputada Renata também, que é a questão da regulamentação dessas leis. Nós não tínhamos uma secretaria de mulher. Era algo que eu sempre vinha cobrando, desde o governo passado, porque o Rio de Janeiro, pelo tamanho que tem, a proporção que tem, e o número de mulheres no nosso país é maior e a gente não tem uma secretaria exclusiva. Hoje, o nosso governador Cláudio Castro, foi uma promessa dele e que ele já cumpriu. Nós temos hoje uma secretaria que está sendo estruturada, porque, como não existia, tem que estruturar. E, assim que a Heloísa tomou posse, ela falou, Tia Ju, vamos sentar e conversar com as mulheres, com as deputadas da casa, para a gente tocar as pautas de mulheres em uma das questões que eram difíceis de uma subsecretaria. Mas os projetos acabavam chegando e não sendo regulamentado ali dentro uma subsecretaria sem ferramentas para tal. Agora, com a secretaria, a secretária vai nos ajudar até na questão da regulamentação das leis que perpassam por outras secretarias, de saúde, de educação, porque a secretária vai poder, com o pulso de secretária, poder conduzir junto com a gente nas demais secretarias e ter mais celeridade na regulamentação dessas leis, que é de suma importância. Porque não adianta aprovarmos a lei e ela não sair do papel, virar lei morta. Então, é muito importante. Ela já deixou, já tinha falado isso, já tinha até nos procurado para a gente marcar uma agenda com a bancada feminina e o próprio governador, até na posse dele, falou isso, desculpa, na nossa posse, falou sobre isso e é de suma importância. Ou seja, ele está atento à política de mulheres no Estado e da fragilidade que essa política estava. Então, agora, a gente é unir forças. Eu sempre digo que a pauta da mulher é super partidária, não existe questões partidárias para a pauta da mulher, tanto é que todas nós, de todos os partidos, nos preocupamos e nos interessamos com essa pauta, porque ela faz, ela é de interesse de todas nós, independente de partido, das nossas matizes ideológicas, a mulher somos nós e nós queremos tratar e cuidar de tudo que se trata das mulheres. Com relação às CPIs também, que foram de suma importância, a da violência obstétrica, que nós tivemos aí com sucesso e saíram boas propostas dessa CPI também. Eu trago aqui um exemplo, numa cidade, um município que eu estou sempre muito lá, que é Barra do Piraí, antes do prefeito atual, a maternidade lá, a cada dez crianças que nasciam na maternidade, quase seis morriam. Então, assim, era um número muito grande de crianças que morriam. Depois que o prefeito Maristeve assumiu e fez a reestruturação da casa, assumiu a gestão, é outra coisa. Hoje nós temos até lá parto humanizado, as mulheres, na rede pública, tá, gente? Parto humanizado. As mulheres querem fazer um parto na banheira, elas podem fazer. Basta só agendar, porque parece até que é um hospital, você entra a sensação que é uma maternidade particular e não é. É uma maternidade pública e as mulheres hoje, com seus maridos, têm uma segurança. Esse número de seis, eu não me lembro corretamente, até para não ser leviana, mas eu vou me informar e trazer. Mas isso já mudou, tá? Há dois anos atrás já mudou. Mas era um número assustador de mortes, porque as famílias eram acuadas, obrigadas a pagar certas... Havia muita irregularidade dentro da maternidade e acabava que as mulheres acabavam perdendo seus filhos porque os partos passavam da hora, enfim. Então, é de suma importância também essa questão das maternidades, a gente está acompanhando, por conta das... Não só das mortes de bebê, mas também do sofrimento que as mulheres enfrentam na hora do parto. e a gente precisa humanizar essa questão por todo o Estado. E eu trouxe esse fato que é uma maternidade que a gente precisa visitar como referência. E a minha grande preocupação, daqui a pouco a gente vai ter eleições municipais novamente, o prefeito sai, e aí a qualidade dessa maternidade não pode cair. Então, eu já quero deixar de proposta aqui para a gente visitar, para ficar no nosso radar, porque se caso não houver continuidade do serviço que hoje é prestado com muita qualidade, que a gente fique atento para que aquelas mulheres ali... Porque Barra do Piraí é uma central regional que atende Mangaratiba e outros municípios. Então, essa maternidade tem que continuar funcionando na qualidade que ela está para que as mulheres continuem, não só de Barra do Piraí, mas de toda a região ali que essa maternidade atende, continue tendo essa qualidade de atendimento no parto e as mulheres poderem ali ter os seus bebês com muita tranquilidade. Então, quero me colocar à disposição a questão da sala e da procuradoria. A procuradoria virá como um mecanismo de fortalecimento junto com a Comissão de Mulheres, é mais um mecanismo, na Câmara, em quase todos os estados do Brasil já tem, e a gente pode até, Renata, nesse espaço, a gente propôs um espaço lilás aqui na casa, onde haverá a Comissão da Mulher, a Procuradoria da Mulher, onde os mecanismos para as mulheres estarão todas em um só espaço e a gente coloca aquela sala lá lilás, é a sala lilás da Assembleia Legislativa com os mecanismos necessários. É uma proposta que eu trago aqui para a gente trabalhar de mãos dadas, juntos, assim que instalar a Procuradoria também, ser mais um mecanismo, porque a Procuradoria não vai fazer a audiência pública, porque não é prerrogativa, a prerrogativa é da comissão, enfim, é mais um mecanismo de fortalecimento na política de combate, enfrentamento a todo tipo de violência contra as mulheres e de efetividade nas políticas públicas que diz respeito às mulheres. Era isso que eu queria colocar e me coloco à disposição. É uma honra estar aqui com vocês. Daqui a pouco eu vou ter que me ausentar para... É, e a gente já vai ter que liberar a sala, porque também o deputado Fred também vai instalar a comissão que ele, enfim, vai presidir. E só acrescentando, Tia Ju, você falou da questão da violência obstétrica, avisar para as novas deputadas que temos na casa, por força de lei, também de nossa autoria, por causa da CPI, um grupo de trabalho permanente de combate à violência obstétrica. é um instrumento da Assembleia Legislativa. Ali temos Ministério Público, Defensoria Pública e temos também Sociedade Civil. Então, a qualquer denúncia de violência obstétrica, a gente tem como encaminhar por dentro da ALERJ a partir desse grupo de trabalho permanente. Então, também foi um trabalho que a gente conseguiu realizar a partir da CPI da violência obstétrica. Renata, posso interromper rapidinho? Claro, e até... Primeiro, parabenizar vossas excelências. E eu queria muito que as pessoas entendessem que a gente precisa começar a falar de política e não de político. Aqui nós temos vários partidos, várias raças, várias histórias, tudo diferente que vão trabalhar junto para as mulheres. Então, eu sou uma pessoa conhecida por ser bolsonarista e a primeira coisa que eu fiz foi chamar a Renata, Dani Balbi e falar que eu estou aqui pelas mulheres, independente de quem venha o projeto. Se for pelas mulheres, eu não tenho porquê não assinar, eu não estou aqui para abrir guerra contra as mulheres. Eu sou mulher acima de tudo. Então, eu quero que as pessoas que estão aqui passem adiante que a gente tem que falar de política. Não é porque uma bolsonarista estava com alguém do PT ou do PSOL que ela não presta ou vice-versa, que a Renata, por conversar comigo, ela perdeu a identidade dela, a raiz dela. Então, vamos começar a falar de política. Aqui, essas mulheres vão se tender, a gente vai discutir, a mulher gosta de falar, então a gente vai aqui se descabelar, mas com certeza para o bem das mulheres. Então, a todos, eu peço que tragam realmente demanda para a gente poder trabalhar e aqui eu deixo para vocês que eu estou aqui para ajudar, independente do meu partido, da minha posição, as mulheres vêm em primeiro lugar. Muito obrigada. Obrigada, deputada Índia, importantíssimo, porque a gente está falando do lugar da democracia, do lugar da luta republicana, então a sua fala também traz para nós aqui a sinergia da luta das mulheres e pela vida das mulheres. Gostaria de franquear a palavra também à deputada Gisele, Gisele, e à deputada Franciane, vocês gostariam de fazer uso da palavra? Excelentíssima, presidente, deputada, Renata, Renata Sousa, assim como a vice-selentíssima, vice-presidente, assim como mãe, mulher, psicóloga, deputada, me coloco à disposição, estou motivada para participar dessa comissão de direitos das mulheres. Perfeito. Deputada Franciane? Parabenizar você, Renata, pela presidência. Tenho certeza que estaremos bem representadas e feliz mesmo vai ser o dia onde a gente não precisar ficar armando artifícios, mais sala, espaço para a mulher, onde a gente consiga viver em harmonia. Afinal de contas, nós damos a luz aos filhos, aos homens, para depois eles voltarem. Alguma coisa está errada aí e a gente tem que tentar descobrir para parar com isso de uma vez por todas e a gente não precisar fazer lei, obrigar, atender a lei e a gente viver de harmonia. Isso vai ser um momento fantástico. Perfeito. Muito obrigada. Enquanto isso não acontece, vamos lá. Deputada Franciane, gostaria de dizer que na nossa próxima reunião vamos debater as indicadas do diploma Leolinda de Figueiredo Dautrum, de 2023. Essa é uma premiação, um reconhecimento feito historicamente pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, independente de qual a presidente estiver aqui. Desculpa, gente, fale a nossa. São dez, né, Renata? São dez e temos aqui a indicação de 35 mulheres para a gente analisar juntas quais serão as beneficiadas e homenageadas. Então, gente, quero agradecer demais pela presença de todos, todas e todos aqui nessa sala. Acho que também a vinda de vocês enaltece o que é e o que vai vir a ser a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e quero aqui também informar que será mantida como secretária da comissão a Gilma Oliveira, que ela tem aqui, ela é um quadro da casa, é servidora pública, acompanha esta comissão, então permanecerá neste lugar. E quero também agradecer ao voto de confiança das minhas companheiras aqui na comissão, a gente quer, de fato, fazer uma comissão que seja muito atuante em defesa das mulheres do Estado do Rio de Janeiro e, sem dúvida nenhuma, hoje, eu fiquei pensando, eu fui eleita para essa casa como a mulher mais votada da história da Assembleia Legislativa. Foram 174.132 pessoas que disseram que eram para estarmos aqui, então, sem dúvida nenhuma, fazer esse marco histórico, presidindo a Comissão da Mulher dá um quentinho no coração e dá uma alegria sobrenatural para estar aqui nesse lugar. Então, muito obrigada pela presença de vocês e, nada mais, havendo a tratar, agradeço a presença de todos e todas e todos e dou por encerrada esta sessão. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.